Foi em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, que no século XVI, o padre espanhol José de Anchieta viveu por mais de 30 anos. Conhecida como Terra de Anchieta, a cidade mantém viva a memória de um dos mais importantes jesuítas, se tornando parte de um roteiro peregrino criado pela Secretaria Estadual de Turismo. E referências a ele não faltam, a começar pelo passo municipal. No Museu da Conceição, além de uma réplica da carta de batismo do padre, nascido em Ilhas de Canários, na Espanha, podem ser vistos quadros e um monumento da catequização de um índio. No alto do morro de Paranambu, painéis. No convento, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, de quem o padre era devoto e que, por este motivo, hoje é conhecida como Virgem de Anchieta. E o ponto mais visitado da cidade, a Passarela de Anchieta. Um caminho de 220 metros de extensão que leva à formação rochosa, onde o padre, bem pertinho do mar, costumava repousar, refletir e escrever. A grande importância foi pelas diversas passagens que Anchieta teve por Itanhaém, na catequização dos índios tupiniquins. Porque Anchieta também foi teatrólogo. Ele ensinava os índios através de gestos. Mesmo não tendo os milagres atribuídos a ele, reconhecidos pelo Vaticano, o padre Beato José de Anchieta foi canonizado pelo trabalho missionário realizado aqui no Brasil. O decreto assinado pelo Papa Francisco faz do jesuíta o mais novo santo católico. Fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo pela televisão que ia ser canalizado, né? Muito bem. Muita emoção, né? Principalmente agora que cheguei em Itanhaém, estou conhecendo tudo aqui, sou um turista, né? Para mim está ótimo. A cidade, que durante a alta temporada recebe cerca de 500 mil turistas, comemora a canonização do agora São José de Anchieta, fato que deve atrair ainda mais visitantes. Somos a primeira cidade no país, no Brasil, que temos um feriado dedicado ao Santo Anchieta agora, né? Então é dia 9 de junho, data da sua morte. E esse ano, pela primeira vez, é feriado aqui desde 2009, mas esse ano, pela primeira vez, teremos uma atividade realizada pela Secretaria de Turismo, que é a primeira caminhada a Padre Anchieta. Será uma caminhada de 3 quilômetros, saindo do Poço de Anchieta e passando pelos principais pontos turísticos e pontos esses que têm relatos de sua passagem e de sua até estado em alguns lugares, como é o caso da Cama de Anchieta, terminando aqui no Centro Histórico, na estátua do Luiz Morrone. Tchau, tchau.